Farra de Rico Que pega geral Agora eu tô solteiro Não mudou nada Tando casado eu já tava Tando casado eu já tava Agora eu tô solteiro Não mudou nada Tando casado eu já tava Tando casado eu já tava Java, java, java Olha o swing Composição minha de um michá baladeiro Vem pra cá, Juan Farra Vem, Miguel, chega Vamos, senhoras, Rico e Rico Mas eu tava casado Amarrado Meus amigos chamando de dominado Fazia tudo por ela Tava bem quietinho Mas eu não deixava meus contatinhos Por nada ela terminou E se deu mal Só esqueceu Com o Juan pega geral Agora eu tô solteiro Não mudou nada Tando casado eu já tava Tando casado eu já tava Agora eu tô solteiro Não mudou nada Tando casado eu já tava Tando casado eu já tava Agora eu tô Ai Ai meu Deus do céu Mais uma que vai tocar no paredão Alex, promoções diretamente Moçara Bora, meu Moçara Ismael Miranda Só porque cortei uma foto sua ele já entrou em crise Imagina se ele descobrisse que na minha cama a gente faz amor Você fala que morre de medo Você fala que morre de medo que ele saiba disso Mas tá querendo se assumir comigo Mas esconder do amor tem mais sabor Aguenta só mais um pouquinho Aguenta só mais um pouquinho Que escondidinho o amor é mais gostoso Ele não vai desconfiar Foi que você não vai desconfiar Foi que você me engana e faz ele de corno E só porque curtiu a foto sua ele já entrou em crise Mas imagina se ele descobrisse que na minha cama a gente faz amor Você fala que morre de medo que ele saiba disso Mas tá querendo se assumir comigo Mas esconder do amor tem mais sabor Aguenta só mais um pouquinho Que escondidinho o amor é mais gostoso Ele não vai desconfiar Foi que você me engana e faz ele de corno Aguenta só mais um pouquinho Que escondidinho o amor é mais gostoso Ele não vai desconfiar Foi que você me engana e faz ele de corno Aguenta só mais um pouquinho Que escondidinho o amor é mais gostoso Ele não vai desconfiar Foi que você me engana e faz ele de corno Me aguenta só mais um pouquinho, que esconder de um amor é mais gostoso Ele não vai desconfiar, ou é que você me engana e faz ele de corno Apertoia ou não? Varrado e rico, olha o suígo, olha a pegada É uma luz que tu quer, menino? Então toma, meu filho Oi, gente da mídia Eu tava de bobeira lá em casa, peguei meu carro e fui da peão na minha quebrada Quando eu passei pela novinha, ela me olhou com cara de sapeguinha Nem pensei duas vezes, já dei meia volta, eu tava sem rumo mas encontrei minha Enquanto eu vi, ela tava me beijando, do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som E vai dar bom, do jeito que beija, ela quer ver mais que borrar seu batom E vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som E vai dar bom, do jeito que beija, ela quer ver mais que borrar seu batom Olha que eu tava de bobeira lá em casa, peguei meu carro e fui da peão na minha quebrada Quando eu passei pela novinha, ela me olhou com cara de sapeguinha Nem pensei duas vezes, já dei meia volta, eu tava sem rumo mas encontrei minha Ontem quando eu vi, ela tava me beijando, do jeito que eu tava imaginando E vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som E vai dar bom, do jeito que beija, ela quer ver mais que borrar seu batom E vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som E vai dar bom, entrou no carro, subiu o vidro e aumentou o som Eu entrei pra sua vida e me saí da galera Você me tirou da farra e me devolveu pra ela Eu entrei pra sua vida e me saí da galera Você me tirou da farra e me devolveu pra ela Eu tô largado de novo, graças a você Quer saber como é que eu tô? O paredão vai te dizer Tô largado de novo, graças a você Quer saber como é que eu tô? O paredão vai te dizer Tô soltando colinho, sarrando bumbum Tô melhor sem você, valeu por terminar É pra bater no paredão Eu entrei pra sua vida e me saí da galera Você me tirou da farra e me devolveu pra ela Eu entrei pra sua vida e me saí da galera Você me tirou da farra e me devolveu pra ela Eu tô largado de novo, graças a você Quer saber como é que eu tô? O paredão vai te dizer Eu tô largado de novo, graças a você Quer saber como é que eu tô? E o paredão vai te dizer Tô soltando colinho, sarrando bumbum Tô melhor sem você, valeu por terminar 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 Esse é o doidinho R2 Adventry Pipa RN Tchama! O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou O mudão girou, o mudão girou O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou Olha o surrigue Barra de rico Paredão do mamu chegou, treme tudo Paredão do meca Ela falou que eu não presto, que eu sou maior caô Só porque peguei sua amiga e a notícia se espalhou Antes você não queria, mas agora se importou Olha você me deu perdido, sua amiga que me achou Você me deu perdido, sua amiga que me achou O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou E o mudão girou, o mudão girou Mais uma que toca no seu paredão Para Romário O nome dela é Romário Estourou, rabo de vaca Ela falou que eu não presto, que eu sou maior caô Só porque peguei sua amiga e a notícia se espalhou Antes você não queria, mas agora se importou Olha você me deu perdido, sua amiga que me achou Você me deu perdido, sua amiga que me achou O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou O mudão girou, o mudão girou Me jogou no lixo e a biquinha reciclou Chama e chama, rola o su-su-su-su-mingue Farrado e rico Voltando com tudo na pressão do seu paredão Volta o grafão, vai Chama! Que baixaria? Quer uma música ou um cabaré? Se for um cabaré eu fico, bora É, eu sei que você quer Um contatinho qualquer Pra superar aquele pontapé Bebendo o que tiver Pegando o que quiser Não vai querer sair do cabaré Aqui, nego sobe na mesa Aqui, ninguém dorme sem isso Aqui, além de safadeza Tem que fugir de compromisso Se você quiser Pois se você quiser Hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega que pega Hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega que pega Hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Uhul! Swing do negão Farrado e rico Meu parceiro Roma Lancho, meu filho Tamo junto Eu disse é Eu sei que você quer Um contatinho qualquer Pra superar aquele pontapé Olha, bebendo o que tiver Pegando o que quiser Não vai querer sair do cabaré Aqui, ninguém sobe na mesa Aqui, ninguém dorme sem isso Aqui, além de safadeza Tem que fugir de compromisso Se você quiser Pois se você quiser Hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega que pega que pega Hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega, hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega, hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pega que pega que pega, ô swing Mas hoje a noite pega fogo aqui no meu cabaré Pra cima menino, é todo mundo balançando, bora Farrado e rico, swing mais tocado do Brasil Sua música pôs, tu cor E pra tocando, papapá, papapá Mais uma que toca no seu Paranau Oh meu Deus do céu Olha o suingão, vai Por quê? Eu disse que saí de casa, o pai não deixou não Feijuí pra padaria, compra aquele velho pão Vixe, que sabedoria, as novinhas tão demais Feijuí pra padaria, tá da pedra e tudo os mais Que pão, que nada, o nosso vai dar bom Vão balançar a raba no faredão de som Vão balançar a raba no faredão Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar com pererinha Ai meu Deus do céu Feijuí pra padaria, o pai não deixou não Vão balançar a raba no faredão de som Vão balançar a raba no faredão Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar com pererinha Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar com pererinha Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar Olha o solinho O hit, hit, o hit é nóis O hit é nóis, ó Pelo amor de Deus Fiela, barra de rico Tô vendo o faredão Tô vendo o faredão Que swinga é esse, hein? Hall Studio O som do seu paredão Olha pra cima, minha dona Barra de rico E aí, minha galera, o swing voltou, se mora É pra bater no paredão É pra bater no paredão Meu parceiro doutor Gerson Lopes Chegou na festa doida Vi não parar de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patama Quando ela dança A galera baba Foi toco cornetão Que a novinha mexe a raba O swing Farra de rico Ela sobe, ela desce, ela trava Felipino, ela joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela trava Felipino, ela joga essa raba Ela sobe, ela desce, ela trava O swing, swing Chegou na festa doida Vi não parar de dançar Dona da porra toda Bumbum de outro patama Quando ela dança A galera baba Foi toco cornetão Que a novinha mexe a raba Meu parceiro baiano Gravações Tamo junto baiano Emili Som É rico, papai Para Felipe É fichou Meu parceiro Everton Cês em ponto, papai Para bonito da mídia, meu filho É rico, é bonito da mídia, papai Farra de rico Falando de amor E tocando no seu coração e no seu paladão E joguei E joguei a noza sós na lixeira Não diga que depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebeira Como eu chamava você Meu coração contou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Se chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebeira Como eu chamava você Meu coração contou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta se despernear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Que agora tá bebendo Quem me fez sofrer Que agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber Que agora tá bebendo E quem me fez sofrer Que agora tá sofrendo Sucesso para o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta se despernear E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber E agora tá bebendo Quem me fez sofrer E agora tá sofrendo E quem me colocou pra beber E agora tá bebendo Quem me fez sofrer E agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber E agora tá bebendo E quem me fez sofrer E agora tá sofrendo Mas quem me colocou pra beber E agora tá bebendo Quem me fez sofrer E agora tá sofrendo Seu parceiro é de surfar Divulgações É nóis meu filho Olha o suígo Olha o balanço mais gostoso do Brasil Em nome da 084 Promo Varrado e rico O melhor do Brasil voltou hein papai Ao estúdio Load CDs Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era 15 Não tem um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Vem quando tu tá lá E vem me falar Toma essa eu ficar com troco Louca a vida louca Louca a vida louca Os menos sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lele é a mente Se espelhava no cachetá No pão Rápica E o jogo virou O jogo virou Todo tem um livre arbítrio Eu escolhi ser cantor O jogo virou E Deus abençoou Fui passo a passo Na batalha É no tempo do Senhor Vem! Continue eu vi tudo de novo De cartão de ouro O bicho é que é Jesus Cristo Pra evitar o lucro Eu sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te encerrar Sou o vaso valioso Chama! Chama no forró! Barra de rico E um swing diferente Chama! Não é bom não! É meu! Passando o nosso fogo Parado o pobre louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando roxo Vê quando tá lá E vem me falar Corre se eu ficar com troco Louca a vida louca Louca a vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lele a mente Se espelhava no cacheta No forró ficar contente O jogo virou E Deus abençoou E todos tem o livre arbítrio Eu escolho ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Por quê? Por quê? Rodinho Bito do Juno De cordão de ouro O pingente a Jesus Cristo Pra evitar olho Eu sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou o vaso valioso 084 Promo Paredão do Meco Melhor do Brasil Caneta do Mamute Estouro papai Vai no swing meu filho Pra bater no paredão É pra bater no paredão As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada na minha pegada e já chegou E já chegou no nível rádio Vai vai danadinha Vai cê tá na maldade Vai vai danadinha Vai cê tá na maldade Vai danadinha Vai cê tá na Ô vai novinha Vem novinha Vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, vai, vai danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai danadinha, cê tá na maldade Meu parceiro te abre a longe, meu filho E as novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, vai, vai danaria, vai Cê tá na maldade, vai Vai, cê tá na maldade, vai Vai danadinha, vai Cê tá na maldade, vai Vai danadinha, vai Cê tá na maldade Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada na minha pegada e já chegou no nível Vai, vai, vai danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai danadinha, vai Cê tá na maldade, vai, vai danadinha, vai Ô suíque de férias dessa banda, vai danadinha, vai Cê tá na maldade, me roubadeira Bora, mastiga seu menino Tô passando minha julgação É rica, é estourar Peguei, garoto Meu parceiro menor, C10, meu filho Mata, mata, mata Taca o piseu Gol, treino e tudo Diretamente de Santo Antônio para todo o Brasil É nóis, papinho Roda, ferrar O quê? Acha que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa tacarada e santa Você não vai me enrolar O riquinho é quem te conhece Várias de nada Sei que tu experiente Na ondada, tá sentada Acha que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa tacarada e santa Você não vai me enrolar O riquinho é quem te conhece Várias de nada Sei que tu experiente Na ondada, tá sentada Mas eu sou ruim, amor Será? Você pensa que eu já sei Não acredito Senta Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Fala, dão do mamute Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Bota, tira, empurra, encaixa Mas eu sei machucar Tiago da Alves Estou de manhã, vem papai Suamosica.com O melhor site do Brasil Vai! Olha a caixa que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa tacarada e santa Você não vai me enrolar O riquinho é quem te conhece Para e arde a nada Sei que tu espera E entre na onda Tá sentada Acha que é desse jeito Tu vai me enganar Com essa tacarada e santa Você não vai me enrolar O riquinho é quem te conhece Para e arde a nada Sei que tu espera E entre na onda Tá sentada Mas eu sou rico em amor Será? Você pensa que eu já sei Não acredito Te falei, não acredito De um rio, nunca senti Senta Bota Bota, tira e puro e caixa Mas você vai julgar Bota, tira e puro e caixa Mas você vai julgar Ciago da luz Bota, tira e puro e caixa Mas você vai julgar Hoje eu só quero cuidar Bota, tira e puro e caixa Mas você vai julgar Bota, tira, empurra, encaixa, mas a se vai julgar Bota, tira, empurra, encaixa, mas a se vai julgar Foda e cacaceteiro, caminhão estranho, o melhor do Brasil Chegando com o turno do meu R.E. Fala de rico! A queridinha, a queridinha da R.E. voltou, papai A queridinha da R.E. voltou, papai